Ready? Eu vou aproveitar pra matar esses inimigos Puta que lá merda Parece que até quando não tem que se teletransportar Se teletransporta Bicho chato, demoniado do demônio O que tem nesse baú aqui, será? Tô curioso, vamos ver Ah, uma poção, ok Tá, então a gente precisa fazer o seguinte O Sid Moreira colocou uma peça De uma gummi chip Pra gente poder chegar no local lá Que a gente precisa chegar Primeiro a gente vai usar o White Trinity Porque eu não mostrei pra vocês como que é ele O White Trinity basicamente é assim, ó Você usa tipo a força da mente, tá ligado? Com os outros dois E aí aparece um baúzinho Aqui só aparece um orixalco Mas tipo, beleza, é bem bacana Aqui tem a Kaira, admirando aqui a visão Que moral misterioso É quase hipnotizante E aí já é uma dica pra você dar uma olhada ali Tá ligado? Que é onde o Sid Moreira escondeu A peça da gummi chip Só você chegar Pegar o bagulho Nas mãos E já era Navigame É isso que a gente precisa Agora você faz o seguinte Você vai fazer o seu caminho de volta Caramba Tem um esquema pra você bugar essa cutscene Da hora Mas tipo, não sei fazer Vamos voltar e se juntar aos outros Deveremos descansar Ok Descansar o caramba Olha essa cutscene Essa cutscene é bonita Vou ficar quietinho Oh, você é a história da mamãe, certo? Isso é certo Nós estávamos juntos Você sabe o que é engraçado? Eu olhei para você Mas você está comigo Com a gente Finalmente Nós estávamos juntos, Kairi Agora É hora de chegar a Riku É hora de chegar a Riku Você acha que vai ser o mesmo Entre nós Ou é que você estávamos juntos? Quando eu me tornou a Riku Você me salvou, lembra? Eu estava perdido na escuridão Eu não consegui encontrar o caminho Quando eu estive Descansar a escuridão Eu comecei a esquecer Minhas amigos Quem eu era A escuridão A escuridão me assustou Mas então Eu ouvi uma voz A sua voz Você me levou Eu não queria apenas esquecer De você, Dora Eu não consegui Isso é isso Nosso coração está conectado E a luz do nosso coração Chegou através da escuridão Eu vi essa luz Eu acho que é o que me salvou Não importa o quão profunda a escuridão A luz brilha dentro Eu acho que é mais Do que apenas uma história Mas... Vamos lá Você não pode ir Por que não? Porque é muito perigoso Vamos lá, Sora Por que é que tem essa câmera Tipo, no corpo dela Eu não entendo isso até hoje Kairi Kairi Enfim Enfim Tivemos aí uma cutscene linda Bem profunda Se beijem Pelo amor de Deus Enfim, né Deixando-se de lado Eles tem uma conversa Eles tem uma conversa Sobre os dois Não tem voz Nessa cutscene Porque a gente já explicou Em outras partes Essa cutscene é a original Da versão Final Mix Que não tinha dublagem Nessas cenas especiais Eu tenho a outra Aqui, Blade Aquela que pertence A esse mundo Estive tentando chegar até você Mas a escura da onda Semana me manteve longe Quem é você? O que está acontecendo comigo? Seu coração ganhou a batalha Contra as trevas Mas foi tarde demais Para o seu corpo Por isso que você está aqui Neste lugar Das trevas Onde os corações São juntos São juntados Enfim Se eu não me engano Quem está falando com ele É o Mickey Me confirmem se eu estiver errado A porta das trevas Irá abrir em breve Mas é uma porta Que não podemos entrar Ela precisa ser fechada De ambos os lados Para fazer isso Você precisa de duas chaves E dois corações Talvez você esteja aqui Pela mesma razão que eu estou Talvez foi o destino É o Mickey mesmo É o Mickey que está falando com ele Destino? Você parece saber de tudo Não é? Então me diga Sori e Card estão bem? Você não sente o eco Dos seus corações? Você já sabe a resposta Olha ali dentro De seu próprio coração Ok Essa cutscene é importante E esse talismã Que a Kyrie deu pra gente Ele Ele é praticamente Uma keychain Então ele se transforma Numa keyblade Que é essa keyblade aqui A ultkeeper Que aumenta O nosso mp por um E melhora Todas as capacidades E tudo mais A única diferença É que ele é um ponto Mais fraco Do que o Olymp Só que eu vou usar A ultkeeper Porque é uma keyblade Bonita e é boa Também A gente tem um mp a mais E isso é sempre bom Tá ligado? E esse talismã Essa estrela Que ela deu Na mão do Sori Falou É o meu talismã Da sorte Devolva pra mim Tá ligado? Então Lembrem disso Lembrem disso Daqui uns 4 jogos Que isso vai ter A sua importância Vai ter o seu momento Marcante e choroso Se preparem então Ah é bom Pelo menos agora A gente já pegou o talismã Agora a gente já pode Fazer o progresso aqui Inclusive a gente pegou A peça Gummy também Então quer dizer Que o Sid Moreira Já pode instalar pra nós E vai ter mais uma Eu achava que só tinha Mais uma Mas na verdade São duas missões Gummy Tipo é essa E a última mesmo Então vambora Sid Moreira Vambora Vai lá consertar O meu Meu Gummy Chip Prontinho Você já pode ir A qualquer hora Eu não queria Que você tivesse Que enfrentar Esse perigo Beleza então O Sid Ele ajuda a gente Pra caramba Nesse jogo Você percebeu né O Sid Ajuda horrores Vamos ir planando Aqui só de boa Tem o simbolozinho Do Mickey Que eu achei Isso interessante Tá Agora Tem o novo Warp e Ruperto De Traversal Me perguntam Onde vai Um poder estranho Está emanando Dos mundos Talvez seja bom Revistar alguns lugares Então o que que acontece Galera Perceba como O battle level De alguns mundos Aumentou Olha o battle level Do Olympus Coliseum Como é que tá Olha o Diagraba Como é que tá A lua em tal Tá normal Atlântica também Monstro também Olha o do Neverland Como tá alto Então assim A gente precisa Entrar nesse portal Aqui ó A gente precisa Sair por esse portal Pra ir pra Hollow Bash E por que que os mundos Ficaram tipo Mais tensos Assim Mais difíceis Por que Velho Porque o bagulho É doido Mano Os Heartless Eles tão comendo Solto E os chefes Secretos Desses mundos Já liberaram Então por isso Que esses mundos Específicos Tem já um monte De estrela Tá ligado Porque tem chefes Secreto lá E os chefes Secretos São difíceis Pra um caralho Velho Especialmente O de Neverland Que não é nem Muito difícil Mas ele é chato É um pé no saco Pra você matar É um chefe Que você vai demorar Uns 20 minutos Pelo menos Enfim Mas vou deixar Pra vocês aí Descobrirem Os chefes secretos Vou deixar No suspense Bom É só a gente Entrar por esse portal E agora A gente já vai Em direção Ao rolê A gente já vai Sair lá Em Hollow Bash Eu espero Que a gente Não tenha que fazer Nenhuma curva Nessa parte Específica Porque se a gente Tiver que fazer Curva Eu não sei Pra que lado A gente vai Mano Não Cuidado aqui Os bichos Vêm Alucinantemente Por cima de você Cuidado O de Neverland É um saco É um saco Porque Se você sabe O que fazer Beleza Não é difícil Mas é demorado Pra caralho Pensa 20 minutos De chefe Mano Meu 20 minutos É quase o tempo Que a gente Passa no mundo Aqui no jogo Pensa você Ficar 20 minutos Pra matar um chefe Mano É um chefe Que você só pode Dar tipo 2, 3 hits Nele por minuto Por cada 2 minutos É um saco Bom Beleza Estamos chegando Já Ou pelo Disso não Ah e detalhe Em Hollow Bash A gente vai precisar Fazer todo um rolê De novo Tá A gente vai precisar Fazer todo o rolê De novo A gente vai começar Ali embaixo E vamos precisar Subir ali pra cima Pra Keyhole No caso O bom é que agora A gente já Já não tem mais chefe Pra enfrentar Exceto um Que a gente vai enfrentar Dentro lá Da fechadura Da Keyhole Mas aí eu vou deixar Pra gente ver na hora Olha lá Uéi Ai Nossa Essas missões São chatas Demais Véio Também que tá acabando Estamos chegando Pelo amor de Deus Que caminho demorado Poderia colocar umas turbina Nessa game ship Aí ia ser uma delícia Tá dando sono Só de jogar Essas missões Aqui Isso tá um chato Tá onde já? A gente tá no final Do jogo Luiz Tá no final Do jogo A gente precisa Só voltar Pra Hollow Bear Nossa Essas naves É foda Não toca Nessas naves Não Gente Só precisa voltar Pra Hollow Bastion Fechar aqui O rolo de lá A fechadura E basicamente Vai faltar só O fim do mundo Que é o último boss Mas claro que a gente Vai pegar uns itens Pra gente chegar lá Porque tipo A gente vai precisar Desses itens Especificamente A Keyblade Mais forte do jogo Até então Então Vai ter uns rolezinhos Pra gente fazer Olha Tem mais ainda Tem mais Ai Caceta Chegou Chegou Pelo menos Vamos Estourar essa porcaria E vambora Chegamos de novo Em Hollow Bastion Agora Só a gente fazer O progresso Novamente Lá pra cima Desembarcar Não dá pra você Ir pra um save Diferente Até porque Nem tem disponível Olha a fera Cadê a Bela Ainda tá no castelo Então Já chega assim Contra a sua vontade Não Eu acho que ela ficou Por alguma razão As nossas princesas Também estão lá dentro Eu me pergunto por quê Vamos perguntar pra elas Você pode precisar Da minha força Eu vou com você Então vamos Ferão Vambora Vambora Vou colocar você No lugar do Donald Dessa vez Porque sim Nossa Eu torro Uma hora Num chefe Tá doido Eu não tenho paciência Não Eu não tenho paciência Pra ficar uma hora Num chefe Se bem que Tiveram alguns chefes Que eu fiquei um bom tempo Também Então né Tem um 30 branco Aí ó Só que Eu não vou precisar Pegar agora Então vamos lá galera Fazer todo o progresso De novo Eu vou tentar fazer Um speedrun aqui Meio cagado Mas beleza Vamos tentar O máximo possível Tá Aqui em cima Tem como a gente Fazer um esquema Pra talvez Cortar um caminho Não Acho que na verdade Não tem como Não Não tem Esquece o que eu falei Eu queria ativar Essa paradinha Mano Caralho Ah foda-se Também Vou embora Vou fazer a rota normal Mesmo Não dá pra pular Daqui até ali Então vamos pelo caminho comum Não tem como fugir disso Gente Ó Sobre a biblioteca A gente vai precisar Voltar lá depois Vai ser o ponto Que a gente precisa ir Então Não se preocupem Indo lá agora A gente vai precisar Voltar depois De qualquer maneira Pra pegar Coisa pra caramba Então já Já se preparem Tá Chegou Dessa parte Aqui Cuidado Tá Que o soro Às vezes Ele pula Automaticamente Acho que Acho que eu cheguei A mostrar Na última parte Mas o sliding dash É um golpe Que você ataca Os inimigos No chão E tipo O soro Ele dá Uma deslizada Muito Não Não Por isso que eu odeio Odeio Fazer essa merda Odeio Ficar atacando Os inimigos Porque é muito fácil Você pegar e cair Que nem um demente Ah, era isso Que eu queria ativar Oh, desgraceira Falou pra vocês Até a próxima Tchau Mais Bônus Cara Que merda Foi essa Que porra Foi essa Que aconteceu Véio What the fuck Véio Que merda Foi essa Véio É isso mesmo Pateta Isso Continua Continua caminhando Meu Deus Cara Isso que eu falei Que ia fazer Um speedrun Olha que speedrun Bonito Esse Nossa Enfim Vamos ignorar Isso aí Por completo E vambora Véio Nossa Mano Dei matar Esses caras Se bem que Talvez possa ter Um esquema Pra eu Talvez possa ter Um esquema Pra me ajudar Eu não vou matar Ninguém Eu não vou nem Me mover Eu vou ficar aqui Vou matar Esses bichinhos Aqui Porque são de boa Mas eu não posso Cair de novo Cair de novo É pedir pra morrer O bom que A fera É OP Pra caramba Ela regaça Os caras Na maioria Em um golpe Só Desgraceira Boa Beleza Agora a gente Sobe E vai embora O bom é que Eu acho que Tem uma parte Que a gente Não vai precisar Fazer um puzzle Que é a parte Que eu precisei Abaixar os pilares Tá ligado Speedrun De quem No high De verdade Ah claro Com certeza Com certeza O sliding dash Também é bom Pra dar tech É verdade Vou admirar Essa fera Bonita Aqui Nossa senhora Nada sumiu Desgraceira Vai Vai filho Eu ia usar O thunder Aqui Mas o thunder Vai ferrar Com o meu rolê Porque tem Bicho de thunder E tem mago Aqui também Beleza Continuando Nosso trajeto Aqui agora Vamos continuar Admirando a cara Bonita deles Vou deixar vocês Com essa imagem Aqui Ai ai Ele olhando Com essa cara De taradão Cara de que Para de olhar Para de olhar Para de olhar Para minha cara Desgraçada Beleza Agora só a gente Vim no lipstick stop Subir esses andares Passar Passar pro outro lado E você sobe Mais um andar Falei pra vocês Era grande Parece que fica maior Ainda quando a gente Só sobe direto Sem matar nenhum inimigo A gente vê o quão grande É isso aqui É ali em cima Realmente eu não vou Precisar fazer nada Então Menos mal Eu vou ignorar Esses caras Que eles estão Me sacaneando demais Pronto Dá uma curada Bonita Já Deixa o pessoal Se divertindo Eu vou embora Ah não Agora você morre Agora você falece Agora se prepara Que você vai falecer Agora Isso Fera Dá um arregaço Caraca Inclusive eu tenho que lembrar Como que eu pego A Erora Olha a galera Ah detalhe A Bela não tá aqui As princesas Já estão todas livres Já Porque a gente Liberou o coração Delas E elas falam Pra gente correr Pra tipo Fechar A fechadura Lá Enfim É bem bacana Elas ficam Trocando ideia Aí fofocando Sobre os príncipes Encantados Delas E vai Pá Por causa do caramba Ok 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 Beleza Então Vamos aqui Pegar o save Cara Onde que fica Pra pegar a Erora Velho Era um baú Não Quase caí Ah lembrei Onde pegou a Erora Eu já posso pegar Eu já posso pegar Eu vou pegar Inclusive Depois que a gente Sai daqui É num baú Lá em Neverland Que a gente Precisa usar o Trinity É verdade Bom Aqui Eu já recomendo Que vocês venham Assassinando a porra Toda aqui Porque Porque sim Porque Porque Bacon Tá ligado Já vai dando Um cacete Na galera Nossa Os Hearthstone Estão mais fortes Aqui Parece A fera É mais forte Ainda Então Dane-se Galera É o seguinte Tá É Tem umas paradinhas Aqui Pra vocês pegarem Se os inimigos Tiverem Ah não Caramba Pede pra esse mago Sumir por favor Ah ele sumiu Pronto Ó Aqui tem alguns Dálmatas Pra vocês pegarem E ali em cima Especificamente Vocês percebem Que ali tem um lugar Que acho que é onde A Kyrie deveria ficar Que é aqui dentro Aqui Vocês vão se deparar Com uma Keyblade Que é a Oblivion A Oblivion Se eu não me engano Ela é mais forte Que essa aqui Ela possui Poder colossal Mas ela reduz O máximo MP por 1 Tá ligado Então não é tão Vantajosa assim Velho Mas Só pra vocês saberem Sim Tem uma Keyblade Secreta em cima Agora dito isso Vamos fechar Esse Keyhole De vez Só que pra isso Vamos precisar Enfrentar Um cara doido Pra caramba Um bichão Louco Doente Gordo Que é esse Bahamute Qual que é o nome Dessa desgraça Bahamute Acho que é Sei lá Enfim É um Heartless Gigante Que a gente precisa Enfrentar Pra podermos Fechar a parada Então ó É um bicho Bem fácil Cara Mira no chifre dele E arregaça Só isso que eu tenho Pra te dizer Não precisa fazer Mais nada Além disso Só foca em usar O Aero De vez em quando Também Porque o Aero Vai te proteger Porque os ataques Dele são Meio fortes Quando eles te acertam Então foca Aí ó Tem horas que ele vai Ficar Que ele vai Tontear e cair E aí ó E aí você pega E senta o cacete Aí quando ele usar Os raios Aí você se afasta Pra você não ser atingido Volta aqui nele Vai ser um chefe Bem fácil Quando ele usar Isso aqui ó Não se preocupa Isso aí pode pegar Você só depois Tipo agora Aí agora Você tem que se preocupar É a Oblivion É uma Keyblade Icônica mesmo Eu acho que eu tenho Um chaveirinho da Oblivion Aqui que eu peguei Um chaveiro de Keyblades Quando eu era mais novo Tô indo um shopping Lá em Diadema Véio isso ainda Aí é isso gente Arregaça Me ajuda Me ajuda Pelo amor de Deus Foi atingido por um raio Mas basicamente A estratégia é essa E relaxem Esse não vai ser o único Que a gente vai enfrentar no jogo A gente vai enfrentar Mais cachorrões Desses aqui ó Calma Cuidado com a posição Que esse bicho fica Porque as vezes Ele te derruba As vezes até sem querer Tá ligado Mas já tá Já tá na vida amarela Eu acho que eu consigo Combar pra cancelar O ataque dele Ah é Se você dá um certo dano Quando ele vai usar esse ataque Você pode até cancelar Dependendo Então isso é ótimo Isso fera Boa Fera tá deixando um louco Velho Vou usar o aero aqui Não é só pra garantir Aqui você pula Tenta dar um glide Aqui pra cima E aí pelo menos Você não cai das costas dele Por mais que você tome Uns hits aqui Não tem problema Tá quase 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 Que puta sacanagem Segura aí bicho É isso aí Liberamos ainda mais uma habilidade Um counter-attack Omega Arce Nossa eu acho que esse é o melhor Equipamento que a gente pode ter Enfim Tá lá Vamos fechar Essa fechadora gigante Então Tem uma galera aí fora Esperando a gente Surpresinha Ponto ez O que vocês estão fazendo aqui Nós viemos na nave do Cid Essa é a nossa casa de infância Queríamos ver ela novamente Está em piores condições do que eu temia Costumava ser tão pacífico Não se preocupe Se derrotarmos o Ansem Tudo será restaurado Incluindo a sua ilha Sério? Mas isso também significa Deus Quando os mundos são restaurados Todos eles se separam novamente Todos vão ver Vão ir Vão voltar De onde eles vieram Então eu visito vocês Com a Gamiship Não é tão simples assim Antes de tudo isso Você não sabia Sobre esses outros mundos Não é? Porque todo mundo era isolado Paredes impassáveis Dividiam eles Os Harsles destruíram Essas paredes Mas se os mundos voltarem As paredes também voltarão Significa que as Gamiship Serão inúteis Então você está dizendo Que nós nunca É Sendo meio triste né Despedida deles Por algum motivo Essa cutscene Você não pode pular ela Eu não sei porquê Mas enfim Isso vai nos juntar É Isso vai nos juntar Além disso Eu não posso esquecer você Mesmo se eu não queria Você O que significa isso? O que significa isso? SORRA Vem e fechar o Kiho! Sora, boa sorte! Tá lá galera! Tá feito! Fechamos todas as Kiho! Coisa maravilhosa! Coisa gostosa viu! Coisa bonita! Coisa bela! Obrigado Sora! Eu acho que as trevas começaram a enfraquecer! Mas eu posso sentir uma força vindo de algum lugar bem longe daqui! É o coração das trevas! Deve ser onde o Ansem foi! Então pegaremos a Gamiship e cuidaremos com o Ansem e os Heartless! Uma resposta inteligente! Oferecemos esse poder para te ajudar na batalha! Agora a gente pegou o último poder de fogo que é o Firaga! É o poder máximo aqui! Sua coragem pode trazer o mundo de volta! Quando as trevas saírem fora, tudo voltará ao seu estado original! Kairo voltará para a ilha? Com certeza! E você também! Eu não posso ir para casa até eu achar o Riko e o Rei! Aí depois a gente vai ver essa treta aí galera! Mas a gente tem que fazer o seguinte agora tá? Vamos aqui na Gamiship! Tem mais um turn aí no Coliseu! Que agora a gente liberou oficialmente a Copa do Hades! Que é a mais longa, é a mais difícil, como eu já falei para vocês na nossa segunda visita lá do Coliseu, tá? Mas a gente não vai fazer isso porque não é necessário para fechar a Kihoa! A gente já fechou! É... Mas enfim, eu vou fazer uma coisa primeiro! É... Não, primeiro a gente vem aqui em Neverland, na Terra do Nunca! Primeira coisa que a gente faz! Ah, porque a Alice é uma princesa da luz também no jogo, por isso que a Alice está junto com as outras! Vem aqui no Ship Hold! Com o Pateta e com o Donald na sua parte! Já arregaça esses malucos aí! Já sento... sento... senta aqui Blade neles! Beleza! Vem especificamente aqui para... deixa eu voar vai! Eu voando, pelo menos os comens são mais rápidos! Ah, inclusive eu tenho que liberar o counter-ataque! Ai, cacete! Que susto do caralho! Foda-se! Enfim, continuando aqui a jogatina... É... a gente vem, mata esses Heartless aqui... É logo aqui no começo que a gente precisa fazer, ó! Já tá vendo aqui no chão, ó! Meu Cristo, viu, velho? Cada uma! Ahn... Opa, mais um itemzinho aqui brotou, velho! Thunder Shard! Beleza! Agora a gente vem aqui... Ah, não! Faltou esse maluco morrer! Morre, demônio! Ó, você vem aqui... Usa esse trinte amarelo! Que a gente só libera depois que a gente... Termina lá as Cups do Coliseu! Vem aqui, ó! Já tem mais uns inimigos pra nós! Já mata todo mundo pra gente poder pegar os bagulhos! Porque tem bastante... Bastante baú aqui, velho! E um deles contém exatamente o que a gente quer! Que é... Dark Matter não é! Orixálcon também não é! Treasure Hunter! Eu acho que é um troféu que a gente pega se a gente abrir vários baús! Uns Dálmatas! E aqui em cima, que é o mais importante! Que é o que a gente quer mesmo! O Aerora, galera! Aí, ó! O Aerora agora! Que é a versão melhorada aqui do Aero! Que é isso que eu precisava! É só isso que eu quero! O resto agora tá suave! Agora a gente faz o seguinte! A gente volta... Pra cá! Gummy Ship! Voltamos aqui pra Hollow Bastion! Só que agora a gente vai na biblioteca! Porque agora a gente pode ir pra lá pra pegar os nossos prêmios maravilhosos e deliciosos! Então já vamos... Já vamos se aquecendo aqui! Rising Falls ou Castle Chapel? Vamos em Castle Chapel porque vai ser mais rápido do que subir aquelas escadas todas! Pelo menos aqui a gente pega e fica, tipo, caindo, velho! É mais rápido! Vamos aqui no Lift Stop! Ignora todo mundo! High Tower! A gente vem aqui, ó! Vamos voar lá pro infinito e além! Bonitamente! Olha que visão bonita, velho! Olha que visão bonita, velho! Dá pra voar bastante pra longe, hein! Dá pra voar bastante aqui, ó! Olha isso, velho! Até aqui, ó! Aí você vai e cai uma vez! Aí você vem aqui! Cai outra vez! E aí aqui já vai dar na biblioteca que é exatamente onde a gente quer! Só a gente vir aqui... Cuceta, viu? Vamos trance hall! E aqui a gente entra na biblioteca que tá aqui na lateralzinha, galera! Prontinho! Agora você faz o seguinte, ó! Aqui tem a galera, tá? Pra você trocar uma ideia! O Leon fala pra caramba! É interessante você falar com todos esses personagens, que eles têm umas coisas interessantes pra te dizer, ó! A Erit, ela vai te dar coisa pra cacete, ó! Sora, você deveria ler isso! É o restante dos documentos do Ansem! A Malévola deveria estar com eles! Então aqui, ó! Tem todas as páginas restantes do documento do Ansem! Obviamente a gente não tem todas! Porque algumas a gente só ganha se a gente derrota as chefes secretas! Mas aqui, ó! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e o 10! E tem mais ainda! Esses a gente só pegou, tipo, os documentos restantes aqui, ó! Agora você faz o seguinte, ó! Fala com ela três vezes! Uma! Duas! Não, na verdade a gente já tinha falado uma! Essa é a segunda, terceira, enfim! Três vezes, tecnicamente! Que a primeira ela te deu lá os documentos! É, beleza! Pegamos o que a gente queria, que é o Kuraga, que é o melhor poder de cura que a gente pode ter! Agora você sobe essa escada! E vai ter uma cutscene aí pra nós! Olha que pessoa bonita, hein! Até teve um... Um infartozinho do coração de leve! Beleza! Aí você junta o casalzinho aqui! Aí é só você falar com ela! Isso é pra você! Use para enfrentar as trevas como a fera também enfrentou! Rosa divina, galera! Essa Keyblade aqui é a Topperson! Eu vou usar esse trint só pelo ruê, velho! Dá uma agonia ver um trint aqui do meu lado, tá ligado? Mas enfim! Aqui a gente já pega mais um livrinho! Pra gente fazer o puzzle dos livros aqui! Mas isso aqui é um bônus só! Não precisa fazer não! Não vai te dar nada de importante! É... Aqui ó! Rosa divina, galera! É a Keyblade mais forte do jogo! E ela faz vários hits criticals! O MP ele diminui por 1, porque a gente tá com uma Keyblade que aumenta! Mas até aí não tem tanto problema! Então a gente vem e mantém essa Keyblade aqui! Porque ela é top, velho! Usar um Up Up! Habilidades! Deixa eu ver o que tem de bom! Counter-Attack! Ragnarok! Ragnarok é uma boa, viu, cara! É interessante! Eu vou deixar o Ragnarok aqui! Eu não mostrei o Bambi pra vocês, né velho? É verdade! Acho que essa vai ser minha última chance de mostrar o Bambi! Ahn... Treasure Magnet! Vamos usar o Treasure Magnet! E o Jackpot! Só pelo Rui! Se bem que o Jackpot ele dá Money, né? Eu não preciso disso! MP Haste! É uma habilidade boa! Aqui! Ahn... Second Chance! Berserk! Eu acho que isso aqui não é tão necessário assim porque eu não faço questão de Money, velho! Jackpot! Ahnão! É Money e HP Balls! Então isso eu vou querer definitivamente, velho! Porque isso vai ser bem útil! Deixa eu mostrar o Bambi pra vocês, aproveitando que a gente tá aqui! Pra vocês já darem uma olhadinha aqui, ó! Vou summonar o Bambi aqui pra vocês verem, ó! Summon... Bambi! O Bambi basicamente é um Summon... Ok! Pensa na Tinkerbell, só que a diferença é que o Bambi ele te dá bolas de MP! Então você tem basicamente magia infinita, se você depender dele! Ele fica te soltando MP! Aí, ó! Ele fica... Kikando aí pelo cenário! Então você pode ficar soltando aqui, ó! Ele vai sempre te dar várias bolas de MP! Isso aqui é útil pra você fazer alguns desafios secretos do jogo, tá ligado? Mas é basicamente isso que ele faz! Dá pra você mandar embora também, ó! Enfim! É basicamente isso! Eu vou... Mandar ele embora! Não é um Summon que eu uso muito, eu nunca fui de usar muito Summon, esse então menos ainda, velho! Ó! A Yuffie aqui, ó! O que tem então de bom nas trevas, velho? Sei lá, velho! Vou fazer um savezinho maroto aqui, porque a gente vai precisar! Doze horas de jogo cravada, galera! Agora se preparem! Porque a última coisa que resta, a última e a única coisa que resta pra gente fazer é o último mundo do jogo, que na verdade não é bem o mundo, é o fim do mundo! Vocês vão entender o que eu quero dizer na próxima parte, então se preparem! Porque o final está próximo, mais próximo do que vocês imaginam, tá bom? Então... Vamos ver o que nos aguarda aí, nesta... Aventura misteriosa! Nesta...